Ou seja, passaram-lhe uma multa, ele veio aqui. É que Luís, toda a gente perguntava o que é feito do Eliseu. Está aqui, o homem. Deixou-o de jogar no Benfica. Estava meio mundo a perguntar por ele. Estava a festejar no... Vou apanhá-lo. E Eliseu? Eliseu? Apanhado? Vamos tentar falar aqui também com o Gabriel. O Eliseu vai fugindo. Gabriel, sensações aqui à flor do Real Vado? As melhores possíveis. As melhores possíveis. Estar aqui celebrando esse título. Meu primeiro título na carreira. E junto com essas pessoas especiais que nesse ano foram fenomenais. Então, não tenho palavras. Não tenho palavras. Melhor sensação do mundo. Estou muito nesta ponta final, não poder ajudar dentro do Real Vado. É aquilo que a gente fala, né? Estar de fora sempre é mais difícil. Para quem está acostumado a estar ali dentro. Mas, meus companheiros corresponderam aí enormemente. Então, foi tudo lindo. Graças a Deus, acabamos aqui com essa festa maravilhosa. Qual foi o melhor momento do Gabriel? Se tivesse de escolher um momento durante esta temporada, qual é aquele momento que mais recorda com a palavra sucesso ao lado? É vir para cá. Sem dúvida. Ter vindo para cá é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E como é que vai ser agora ao Marquês? Já lhe disseram aquilo que vai ter? Já me disseram. Eu já busquei ver na internet. Então, eu só estou esperando mais e mais desse clube. Não tem como esperar coisa pequena. Só coisas grandes. Muito bem. Muito obrigado. As palavras de Gabriel também. Ele que é um dos campeões pelo Benfica no primeiro ano de Aguião Peito. Aí está Eliseu. Ele veio para a festa, tal como aconteceu há dois anos, de Lambretta. E Luís Costa Branco está aí perto de ti. Será que ele fala ou não? Vou tentar, Elgar. Isto, esta hora já é de festa. Portanto, quem não arrisca não petisca, como se costuma dizer. E vamos falar com o homem que vem com um estilo impressionante. A moto já foi repintada. Eliseu. Tem grande estilo. Este aparecimento é quem? Só um pouquinho, só um pouquinho. Tu realmente, vou dizer, não me aperte muito. Estás todo foda. Estás morrido. Olha lá. Ainda bem que aparecesse. Ainda bem que aparecesse. Até que enfim, até que enfim, até que enfim, olha o Presidente. É para se for partindo que é todos o teu fórum, caralho.